Venha fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião. Tradição, confiança, agilidade e rapidez com equipamentos modernos para resultados mais precisos? Então você precisa vir fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião, na Avenida Brasil, em Peixoto de Azevedo. Torneadora RJO, serviços de torno, todos tipos de soldas leves e pesadas, embuchamentos em máquinas pesadas, recuperação de máquinas agrícolas e fabricação de base para motores estacionários. Torneadora RJO. Mais uma lamentável notícia aqui em Peixoto de Azevedo. A semana passada, no último final de semana, dois trabalhadores caminhoneiros se desentenderam e acabou em morte no município de Matupá. E aqui também, no ponto de mototáxi, dois trabalhadores, dois mototaxistas se desentenderam aonde um veio a sacar de uma arma de fogo e disparar contra o seu colega de trabalho. Aqui, nesse exato momento, a polícia militar já está recolhendo as primeiras informações para dar início à perseguição do mesmo, que saiu do local tomando rumo ignorado. A vítima desse disparo de arma de fogo já foi conduzida até o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo para os procedimentos médicos. Colegas de trabalho, outros mototaxistas, nos informaram que ele estava sofrendo de início de uma depressão. Ele estava cabisbaixo, triste, já tem algum tempo. E já vinha se desentendendo com outros colegas de trabalho. E hoje, por volta do meio-dia, quando a maioria dos mototaxistas foram almoçar, ficaram aqui nesse ponto apenas quatro mototaxistas. E aí começou uma discussão entre os dois, que um sacou da arma e lamentável disparou contra o seu amigo de trabalho, que foi hospitalizado. Segundo consta, o suspeito chegou ali no ponto de mototaxista e, sem discussão, acabou dando dois tiros na vítima. Um acertou na região do tórax, a vítima foi encaminhada para o hospital por terceiros, a aguardação recebeu o local, colheu dados, fez diligência, porém o suspeito não foi encontrado. A aguardação foi até a residência do suspeito, a esposa dele estava em casa, autorizou a entrar dentro da residência e foi encontrada uma arma calibre 36, vários cartuchos e munições de revólver calibre 38. Provavelmente seja da arma que ele efetou o disparo. E até o momento ele não foi localizado. O que a gente percebe é que as pessoas estão com a paciência bem curta, né? Dois trabalhadores, recentemente, dois trabalhadores se envolveram em uma confusão que acabou em morte em Matupá e agora que lamentável essa situação entre dois mototaxistas. Sim, infelizmente, como você disse, né? Ninguém sabe os problemas, talvez poderia até ter alguma desavença entre eles antes e ontem, até apurar, ele chegou, é que nem se der uma pessoa trabalhadora, acabou fazendo esse crime, mas vai ser apurado e espero que a polícia ponha a mão no mesmo. Torneadora RJO Serviços de torno Todos tipos de soldas leves e pesadas Embuchamentos em máquinas pesadas Recuperação de máquinas agrícolas E fabricação de base para motores estacionários Torneadora RJO Venha fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião Tradição, confiança, agilidade e rapidez Com equipamentos modernos para resultados mais precisos Então você precisa vir fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião Na Avenida Brasil, em Peixoto de Azevedo A Avenida Brasil, em Peixoto de Azevedo Tchau.